E aí, fala aí galera, nesse vídeo aqui para o meu merecido canal, o Teeny Selfish E hoje galera, eu tenho uma coisa muito legal para contar para vocês, então roda a vinheta Bom galera, é o seguinte, hoje eu vou estar tocando na igreja E quem vai gravar? Quem? Hum, eu não A minha mãe, cert? A minha mãe mesmo Então galera, isso só foi uma vizinha aqui para hoje, que eu vou tocar na igreja às 7 horas da noite E galera, estamos aqui e eu também vou conversar uma coisa para vocês Para quem joga Brown Stars, quem não joga, por favor, baixe, baixe, sabe por quê? Porque galera, porque eu tenho um grupo, eu tenho um grupo, galera, eu tenho um grupo no Brown Stars É, mas se você não baixou, quiser baixar agora, daí o jogo vai te explicar como começa, né? Então, mas galera, eu tenho um grupo e o nome desse grupo é melhores, arroba, melhores, espaço, arroba BFFs Esse é junto E daí galera, nós já estamos com 12 integrantes lá, né galera? E também E também E também o que? E também baixe a Mong Among Us Among Us E também quem 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 E aí